e aqui que eu encontrei oi na lida aqui eu levei abrir a porteira aqui para ele passar com o cabinho para cá e aí mas tranquilo quem vem ali atrás? deixa aberto? é que ele vai passar não tem boi aqui não né? vai ajudar a tirar vai ajudar a tirar o cabinho não mas tirar de cima aí apagou a moto aí olha aí air shake está com uma cabecinha de fora ali da baia onde é que nós bota Levi? o cabinho o cabinho ixi 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 peraí o cabinho jogou o cabinho hein mas vai ver se tu pode sozinho vai tu sozinho pode ir embora vamos não caramba está aqui ó ai é que é ir para a baia olha é para onde agora? agora vou tirar a cena é por ai é por ai por baixo é por ai é por ai por baixo é por ai Não, tem que ajudar a tirar a cela Iris shake Olha o sol abril Olha a mimosa Descer em cima do batente Rapaz, eu estou aprendendo a botar os arreios sólidos Trouxa a cela Aí macho, tirando bem Cuidado para o tambor não virar Quase não dá Aê Ixi Maria, enlinhou Bota aí mais para frente Ela mais para frente? Não O cabra aqui mais para frente Agora amarrar aqui como você tem Amarrar em cabeça não Segura aqui Estou bem nisso aí não, mas Uma ramarra né É É com dois ou é só com um? Com dois Vou dar o sinal aqui e eles vão falar do sinal Segura Se não for sinal é parecido Espera aí, deixa eu tirar a cela macho Hallo E eu Que saia do sinal Que saia do sinal E eu Va Vá 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 Bom dia Guedes Tudo bem Guedes? Diga legal Legal? Guedes, Guedes Levi Sabe se já botaram as ração? Já Não que eu ia botar Se não tivesse botado Chegou na hora errada Cheguei na hora errada Tem que se acordar bem cedinho Mas que hora é a ração? Bem cedinho? Que tipo de hora? E tu tá acordado nesse horário? Tu tá dormindo, roncando e peidando Isso que eu não sei Tu dorme peidando Cadê o papo? Cheguei aí O que é que você diz do Cheguei aí? Aí, mas tá machucado o pé Contundiu jogando Ai papo, o papo Pesa Ah, agora você tá no lugar certo Você tá em cima do Quanto? Filhão, se mexe aí Ele não se aquieta Se mexe não Parece que tem uma briba aí na bunda Ele não se aquieta A balança e sobe Atenção, o peso do Levi É mais Não, Levi, para de respirar Não, para de respirar Para de respirar Sai, mosca Olha a mosca aqui Opa, opa, opa Quietinho, quietinho Trinta e... Trinta e um e meio Trinta e um e meio Será, papo? Fomos na rua Nós passamos na farmácia Só tem balança na farmácia Rapaz, eu acho que o abrilhão tá dói ficar pra amanhã Pra não descer pra lá Arrudei, Levi Olha na porteira lá, ó Olha na porteira Olha Vai atrás de Comida Pavão Parece que andou brigando com um gato Toda zunhada Foi ali no arame, ó Pra pegar o porco Os meninos ali E essa escanola, Levi E essa escanola, Levi Arrudei, Levi Já sei e meio E essa escanola que nãoODORE Bang Tipo Tipo